Tchau A gente divide esse estudo em quatro partes, em ritmo, harmonia, melodia e letra. O método que a gente vai usar aqui é um método que a gente chama de passo a passo. A gente vai agora construir a canção. A primeira coisa é a gente escolhe um ritmo. Essa vai ser a base da canção. Em cima desse ritmo, nós vamos criar uma grade harmônica, que seria a harmonia da canção. Em cima disso, nós vamos fazer uma melodia. Depois de pronto tudo isso, nós vamos escrever uma letra para essa canção. Tempo, tempo, tempo sem mim A canção é o tempo em mim Como poderia um tic-tac tão semelhante àquele que relacionamos a de um relógio ocupar e comandar as batidas de um órgão tão cheio de carga simbólica? Como reagia quando era tomado por uma emoção forte, por um dia duro, por uma alegria do esforço? Quando afastei meu ouvido, senti medo e esperança, abstinência, um assombro de prazer e realidade. Do lado esquerdo do peito, a sinfonia Entre segredos, armérias e veias, pura magia Um tic-tac e engrenagem sutil, minha razão por um fim Tempo, tempo, tempo sem mim A canção é o tempo em mim E também agradecer a Vivo que a patrocinadora recebeu Tanto através da LIC, da Lei de Incentivo à Cultura Isso tudo para que a gente possa chegar aqui com toda essa TACCANA Uma equipe fantástica, um estúdio móvel aqui dentro da sala E também para o show amanhã Então tudo isso de forma gratuita A harmonia, por definição, é uma sequência de acordes que formam o que a gente chama de viragem harmônica na música popular Música 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 Da felicidade Vou, vou pelo céu Dentro de um balão Asas, asas da liberdade Rua verde e mel Vou de laranjeira Serra, campo e céu Água na chaleira Conhos e um balão Lá no alto Longe Sonhos na canção Vão sei lá Pra onde Batida, harmonia, poesia e letra Papel e caneta, papel e caneta A música criada em prol do coletivo Eu ainda acredito, eu ainda acredito Chegou a hora de mudar o país Quem vem comigo de vocês aí me diz A união sempre fez a diferença Grande presença, grande presença Sonhos de um balão Lá no alto Longe Sonhos na canção Vão sei lá Pra onde Deu pra ti Baixo astral Vou pra porto alegre Tchau Meu pra porto alegre Tchau Meu pra porto alegre Tchau Pátio astral Tchau Tchau Vou pra porto alegre Tchau Alô turma do bom fim As coria As coria tão triafim Garofão Garofão do bom fim Garofão do bom fim Bar João do bom fim Bela dona e chimarrão Tchau Tchau Deu pra ti Deu pra ti Tchau Baixo astral Tchau Tchau Vou pra porto alegre Tchau Deu pra ti Baixo astral Vou pra porto alegre Tchau Deu pra ti Baixo astral Vou pra porto alegre Tchau Quando eu ando assim, meio down Vou pra Porto e bar, trilegal Coisa de magia